A PUC tem medo de preto? A realidade brasileira para a população preta nunca foi pacífica, humana ou importante para a branquitude. Nós há séculos resistimos à estrutura de poder racistas, que insistem em nos colocar como alvo para poder nos matar impunemente. Sempre se reinventando para intensificar o sofrimento. A nossa existência causa medo para justificar que as nossas vidas sejam tiradas em benefício da vida branca. Vida essa que continua a existir nas condições mais sofisticadas enquanto segue ignorando a nossa, que não nos interessa. E é exatamente por isso que o mundo se choca quando se depara com a cena perturbadora do assassinato de George Floyd, que é uma em meia milhares. O que é interessante é essa realidade ser pintada como fato isolado em um país como o Brasil, campeão em casos de violência de Estado, que ocorre em todos os dias de norte a sul. É mais interessante ainda em um país no qual 97% dos brasileiros reconhecem o Brasil como um país racista, na mesma proporção que não se consideram racistas. Quer dizer, o racismo é coisa de preto? É invenção? Os nossos ancestrais que construíram esse país de graça, ao som da chibata, são os responsáveis pela criação de um país racista? Somos nós, minorias nas salas de aula da PUC, como estudantes ou professores, e maioria nas favelas e nos presídios que nos fazemos de vítima. A nós sempre foi negada a verdade sobre a nossa história, que não faz brilhar os olhos da academia eurocêntrica. A nossa existência no meio acadêmico é igualmente vista com temor, uma vez que traz questionamentos fundamentais para a compreensão do racismo estrutural e demanda autocrítica, e demanda se rever, e demanda esforço da branquitude para se rever. Isso é facilmente exemplificado pela mobilização, pela permanência da professora Márcia Urico em 2018. Nós, como coletivo, nos esforçamos a cada ano para abordar e promover mesas e rodas de conversa, para discutir os efeitos do racismo nas suas diversas formas, e não vemos comoção da comunidade pública. A última edição da Semana Preta aconteceu por muita vontade dos poucos organizadores, e com pouca vontade da instituição para poder ter algum financiamento. E perguntamos, nossas vidas importam para a PUC? Nossa produção de conhecimento importa para a PUC? Porque só agora, nesse momento, a PUC decidiu querer discutir racismo, violência de Estado, brutalidade policial. Será que não tinha ninguém mais falando disso? O Negra Soa, em seus anos de existência, fez diversas conversas e diversas mesas para falar sobre tudo isso que a gente está vendo, para falar sobre tudo isso que é cotidiano nas comunidades de seu rico em 2018. Nós, como coletivo, nos esforçamos a cada ano para abordar e promover mesas e rodas de conversa, para discutir os efeitos do racismo nas suas diversas formas, e não vemos comoção da comunidade pública. A última edição da Semana Preta aconteceu por muita vontade dos poucos organizadores, e com pouca vontade da instituição para poder ter algum financiamento. E perguntamos, nossas vidas importam para a PUC? Nossa produção de conhecimento importa para a PUC? Porque só agora, nesse momento, a PUC decidiu querer discutir racismo, violência de Estado, brutalidade policial. Será que não tinha ninguém mais falando disso? O Negra Soa, em seus anos de existência, fez diversas conversas e diversas mesas para falar sobre tudo isso que a gente está vendo, para falar sobre tudo isso que é cotidiano nas comunidades pretas, para falar de tudo isso que assola comunidades inteiras, que nos encarcera e que nos mata, que nos faz parecer que não estamos na academia para fazer mudança. O Negra Soa reintera o seu compromisso antirracista diante da comunidade PUC mais uma vez. E esperamos que, dessa vez, as pessoas realmente se importem.